Isto é o Quinto Império CDK Diz-me se sabes qual é o feeling Fico sempre à espera dessa quarta-feira Para poder ver o nosso Mike Abelhas Muito bem, então estamos aqui com o Alexandre Santos Alexandre, obrigado por todos aqui Ora é, só obrigado o eu pelo convite Tu veste aqui no outro dia, até a ouvir no post Temos que falar, e tu disseste bora Vamos embora sem medo nenhum Exato, como tínhamos aí uma viagem Estava mesmo a vir a Portugal Aproveitei e Cheguei a três dias, vou daqui a três dias embora E tu tiveste disponibilidade E então é fixe, podemos falar um bocado Tens aqui algumas coisas interessantes Primeira coisa que gostava de saber Alexandre O que é que é um Guna? Um Guna, um Guna Ainda a palavra é tipo bandido Um Guna é do Porto, por exemplo Em Lisboa já é o Mitra O Basof Pois, existe a Mitra e a Guna Exato, mas por exemplo Ah, estão em Mitras Aproxima-me um bocadinho mais a isso, por favor Ah, desculpa lá Estou ali um grupo de Mitras E um gajo Mitras, o que é que é isso? Agora, estou ali um grupo de Guna Oh caralho Exato Escondo as carteiras Vamos para o outro lado Mas é que é uma parte Quer dizer bandido? Ou quer dizer o pessoal do bairro? Sim, é o Guna é o pessoal do bairro Aquele chapéu pousado Sempre de Nike Shocks E vamos embora Sempre a fumar o seu gadelho O gadelho é que é um... O gadelho é o cambronese É o charro O charro Exatamente Exatamente Essa expressão não é do meu tempo Ok, ok Há muitos agora Cambronese Também eu conheço O cacete Já conhecias Qual é que eu disse há pouco? O gadelho O gadelho Um gadelho Um gadelho Sim Exato Muito bem Mas a questão é Onde é que vem essa associação dos Guna contigo? Tu eras um Guna? És um Guna? Não Também foi da convivência com alguns amigos Guna que eu tinha E entretanto decidi fazer uns vídeos que era a Guna Onde explicava o que era ser um Guna Ok, ok Fiz a parte 1, parte 2, parte 3 Até que o pessoal começou ali a dar aquela ideia do género E que tal fazer um filme? Isso Eu talvez, tipo Eu digo assim Eu se calhar não fui o primeiro a ter esta ideia Se calhar fui o primeiro a ter coragem de a fazer Porque muita gente tem aquela coisa do respeito pelos Guna Respeito porquê? Ah, se tu apaiu na rua ou estás fodido É o que é Mas sabes que eu passei também muito tempo Quando era jovem Na cena de De bairros, não é? Sim, sim E da cena Da droga e da cena Tu sabes o filme De andar a porrada em grupos Sim, sim, sim Lá, nesse caso em Braga Não era no Porto E eu percebi como é que funciona a mentalidade de grupo E como é que funciona Tu se chegaste a conviver com o pessoal? Fizeste parte da cena? Sim, não andei sempre entranhado no grupo Era pessoal de convivência só Tipo, não era aquela coisa de De rotina Mas sim, apanhava aqueles gestos Aqueles Aqueles costumes E a mentalidade também E a mentalidade também Porque existe uma mentalidade específica, não é? Sim, sim, sim Existe Existe É, está-se a cagar para tudo É E eu lembro-me quando Pronto, eu tive essa oportunidade Onde há uma mentalidade de Como é que é de explicar? Tipo, o resto do mundo é que está mal Ou seja, nós somos os Os bons Os negados Os negados, mas os afastados Mas na realidade nós é que somos os bons Exatamente Exatamente Os justiceiros Os justiceiros E depois tudo o que está fora está mal Exatamente Exatamente Também sentiste essa experiência? Opa Ou mais ou menos Não, são bandidos, meu Aquele entulho Não Estou a brincar Não, mas é um estilo de vida É um estilo de vida É um estilo de vida O Guna O bandido O mitro O basófilo Que querias chamar Exato E o seu estilo de vida É aquilo É street life Já, mas há pessoal que, pronto Era mais light Depois há pessoal que se tornou Por exemplo, na minha infância E na minha juventude Tornaram-se mais Traficantes Traficantes Bandidos E foram para a cadeia Alguns até, pronto, já morreram Não sei Ou seja, é pessoal que está mais disposto À possibilidade Sei lá, de entrar no mundo Criminal Criminal, não é? Exatamente Sim, sim Está muito sujeito Está muito sujeito, não é? Eu tive Estive assim nessa situação Já foi há muitos anos Quando era jovem, não é? E, então, quando eu vi a Guna Era essa a ideia que eu tinha A Guna deve querer significar justamente Essa cena Mas tu foste Guna? Eu não sei se Eu não sei se foi Guna Eu se calhar fui um bocado como tu Eu andava na comunidade Mas eu nunca fui Parte da comunidade Como é que eu quero dizer? Pronto Eu nunca Normalmente Esses sítios Estão associados À pobreza E à Falta de oportunidade E São bairros sociais São os sítios piores das cidades Normalmente Sim Eu vivia Eu andava nessas escolas Mas eu até tinha uma vida boa Ok Meu pai era um pequeno comerciante E empresário Tinha uma vida porreira Mas como o meu pai nasceu Nesse sítio A minha mãe não era também De outro bairro Sim Eu conhecia o pessoal Porque era Quando ia para a minha avó Quando a outra minha avó Então Mas nunca Eu estava na comunidade Um bocado por empréstimo Ok Sim, sim, sim Mas acabei por lidar E tinhas as costas ferradas Se alguém te fizesse mal Absolutamente Absolutamente Era essa também a vantagem De das congunas Como que Olha Que legal Diz-se misto O quê? Vamos lá Fulho da pô É logo Era toda aquela cena Mesmo de grupo Sim, sim, sim Hoje acho que isso Não faz sentido nenhum Não é? Eu acho que o meu sol Vai evoluindo e tal Mas é uma parte De uma subcultura Do hood Como dizem os americanos Sim É a tal cena do street life Street life O sol vai mitrado naquilo Lá está Mitrado E dá-te valor Ou seja Dá-te uma espécie De sensação de pertença De comunidade Sim, sim, sim Quando eu fiz o filme Dos tronto Com a cena dos gunas Eu cheguei a ir a festas E a convidada Como presença E assim A festas de tecno Exato Ainda por mais Eu falava muito De um DJ Que era o Jesus del Campo Ao filho É um DJ De agonada Aquilo Jesus del Campo Ah, e é de agonada Mas o Jesus del Campo É do meu tempo Jesus del Campo Carlos Manassa Fabrela DJ Vibe DJ Vibe É uma cena de guna Aquilo Ah, é uma cena de guna Não sabia Na altura era muito mais Percebes E Estás a falar quantos anos? Estamos a falar Há mais de 10 ou 11 anos Sim, sim Ok Para mim é tipo há 20 Há 20 Ok Mas já era DJ Vibe DJ Vibe, claro José del Campo Já havia esse Pessoal já estava há anos É anos DJ Rush Não me lembro Não me lembro Tecno era Carl Cox Carl Cox Sim Sim, sim Sim, exatamente Exatamente E ainda existe Carl Cox Existe, sim, sim, sim Está reformado em Ibiza Está reformado em Ibiza É Mas está lá Mas está lá a tocar na mesma Exato Só que pá, é uma cena de Eu sou do tempo da Electronic Dance Music Estava a começar Ah, ok Foi a música da minha juventude Sim Era muito Eu assistia a transição Das discotecas começarem a Pôr música eletrónica Sim, sim, sim Por cá antes era rock E cenas assim Já Eu já sou Eu com 16 anos Já começo a entrar A música E foi a música que eu Curti Digamos Sim Agora Nas discotecas Continua a ser música eletrónica Não é? Opa Agora Tens de tudo Tens a parte eletrónica Tens a parte do regatón Tens a parte da brasileirada Ok Hoje em dia É a mesma discoteca Ou não são discotecas diferentes? Depende da discoteca Se tiver duas pistas Ou assim Eles fazem aquela Ah, com nenhuma coisa Já começava a haver isso também Diferentes tipos de são Uma pista técnica Uma pista de house Sim, sim Exatamente E o que eu te estava a dizer Eu ia para essas discotecas E o pessoal já me conhecia Do filme Do Estrondo Isso E era mesmo o nada Sabes aquele pessoal Que te vem Bebe um bocadinho desta água Exato E ele Ah, já Está muito massa essa água Muito massa Vou dar um gol, está-se bem? Só para não ficar mal Para não dar um fuzinho Mas eu perguntava ao pessoal Olha, tu és Guna e caralho Tu não basta mal o filme que eu fiz Porque havia muito essa Essa dúvida Ih, como é que foste fazer esse filme? Tipo, não estás fodido? Nada Até hoje Nunca tive problemas com isso Nunca te quiseram cancelar? Nunca, nunca, nunca Porque eles dizem que eu Como é que se diz? Mostrei o que realmente era A cena do Guna Com comédia, obviamente Claro Mas a cena estava Eles estavam a dizer É isto, é isto É isto, é isto Até que nada Vamos embora Exato E pronto E foi isso Top Bom, mas eu vejo-te aqui Tu hoje és um artista, não é? Sim, sim É isso? Dizem que sim Um cómico, não é? Sim É mais a tua área Mas pronto Descraste aqui num carro potente Tens sucesso Tipo, tens um relógio bom Não, Amar Hoje não está a funcionar Não, não estás a ver Não pões corda? Nada, nada Eu também não põe corda É só decoração É só decoração Exatamente Exato Mas, ou seja Tu, como Lembra-me que tu começares Com uma brincadeira? Sim, sim Certo? Sim Uns vídeos no YouTube No YouTube era uma coisa pequeníssima Na altura E eu na altura trabalhava na Nelo A fazer canoas em Vila do Conde Exato, conheço Porque lá está Também sou de Vila do Conde E estava a tentar sempre Reconciliar as duas coisas E a trabalhar E eu tinha um patrão bom O Nelo O Manoel Ramos Que me deixava fazer aqueles videozitos De um telemóvel Durante o trabalho Exato O que isso também me ajudou Tipo, a sempre Arranjar um equilíbrio Entre o meu trabalho E o trabalho digital Exato E o que foi muito bom para mim E quando eu tive que sair Para fazer uns trabalhos Ele deixou-me sair Na boa da fábrica Mas sem me despedir Quando acabasse o trabalho Ou seja, para tu Tipo, tens a oportunidade Estava a te dar uma oportunidade De tu conseguir fazer A tua própria cena, não é? Sim, sim, sim Até houve uma altura Por exemplo Que eu estava bem Mas depois houve Tive uma fase muito má Em que tive que pedir Outra vez Outrar a trabalhar Outrar a trabalhar Como é que funciona isso? Porque a vida de artista É difícil, não? É se fores, sei lá Preguiçoso E deixares as coisas a andar Ok, explica isso então Explica isso Olha, eu falo por mim Que eu sei que sou preguiçoso E já me disseram Que eu atingi o que atingi Sendo preguiçoso Imagina se eu trabalhasse Isso é uma coisa que me fica Porque o que eu vejo das cenas é O pessoal que tem sucesso Trabalha, pô é Eu vejo o pessoal Toda a gente da área artística De influencers e tudo Tem mesmo que dar duro Porque não é fácil Sim, sim, sim Então tu sentes o que é A tua experiência foi E és preguiçoso? Ou seja, não gostas de Não, é de Também sou preguiçoso Estou contigo É de me acomodar Exato Quando estou bem Acomodo-me E acho que não devia fazer isso Porque perdes um bocado A energia O fogo Sim, sim E quando dou por ela Ui, e agora? Vou me agarrar aonde? E volto outra vez Ao mesmo ritmo que estava E depois acomodo-me outra vez E é uma coisa que eu estou A tentar mudar em mim Tens de ter mais consistência Sim, exatamente Exatamente, sim Faz sentido Ou seja, tu tens Esse fenómeno Achas que prejudica A tua carreira, não é? Porque Sem dúvida alguma Quem não acontece Quem não aparece Esquece, não é? Exatamente É muito assim? Sim, nesta área Sim, é muito Mas também como eu faço Stand-up comedy Percebes Lá está Eu considero que tenho Uma carreira no stand-up comedy Já Percebes? Não é só a cena do influencer A cena digital que tenho Isso A cena do stand-up comedy também Então, tipo Fazes turnês com o pessoal Estou neste momento A fazer uma tour O Procurado Já fomos ao Casino da Pova Já fomos a Luxemburgo A Viseu Esgotámos já estas três datas Viseu é já este fim de semana Mas tipo Bais de Luxemburgo É em português É a comunidade portuguesa Sim, exatamente Sim, sim, sim E para mim foi um efeito enorme Ter esgotado também em Luxemburgo Nunca esgotei eu próprio sozinho Lá fora O que é muito bom Esgotaste? Sim, sim, sozinho Foi, esgotaste? Já O que é muito bom O que é muito bom mesmo E ia falar na cena da preguiça E eu preparei a minha tour O quê? Um mês antes Foi um mês antes E ensaiei A gente deve ficar muito chateada, não? É, sim, sim, sim Fica, fica A minha primália A minha gente Fica muito chateada com isso E ela fala-me sempre a cabeça Mas se não fosse ela Eu acho que também já estava no charco Pois, olha Tem que se picar o boi Não é? Exatamente Sempre picar Sim, sim Não é? Mas é bom teres essa consciência Eu acho que isso Se tu tivesse essa consciência Se calhar nunca vais ter problemas Estás à presença, não é? Mas lá está Mas o facto de eu saber Que tenho pessoas Por exemplo, como a Marlena E assim Às vezes acomodo-me Porque se tenho alguém Que me sabe E não posso pensar dessa maneira Exato, exato E é isso que eu quero também mudar em mim Já Muito bem E então diz-me uma coisa Portanto, já fizeste canoas Sim E diz-me que depois em quando Roubas umas merdas Isso foi só para a piada Isso foi só para a piada Mas roubo, sim Mas a gente Cresceu com o Estrondo Não é? Sim Que é o tal programa Do filme que eu fiz Sim, fiz o um e o dois Sim, sim Mas o filme foi só na internet Ou também teve nas salas? Não, não Foi só na internet O segundo a gente ainda fez Umas antes treias Em discotecas Até E salas Mas Foi pouca coisa Exato Não é rentável se calhar ir para Não, foi só aquela coisa Da exclusividade antes de estreia Percebes? Quisemos criar mais um hype no filme E a tua comunidade era Agora se calhar é mais velha Mas antes é mesmo muito nova, não é? Sim E agora A medida que os teus anos vai passando Sim, sim Tu tens gente Por exemplo, tenho 40 anos Conheço, visto os vídeos, não é? Sim E tem pessoas que me conseguem pagar Por exemplo, para ir ver um espetáculo meu Percebes? Exato Não tenho aquele pessoal muito Infantil Entre aspas Não, não estou a falar de Paulo Sem dinheiro é Mais nova Mais nova Ou seja, ainda não tem condição económica Que não tem os seus próprios recursos Nem trabalham Sim, exatamente Exato Portanto, sonho em encher colisiões E uns tascos na zona do Bilhar Eu disse isso porque Um dos meus primeiros espectáculos Antes de ser conhecido Antes de ser tudo Foi lá em Vairão Na minha terra No tasco riqueto Na zona do Bilhar Fiz um mini espetáculo Exato Correu mal e porcamente Exato Mas diz-me uma coisa Tu eras tipo Eras aquela pessoa que tinha piada nos grupos? Ou não? Sim, eu sempre considerei O palhacito da turma Mas sem abusar Óbvio Mas era aquele gajo que fazia rir Era o cromo Era... Fazia rir Dava sempre para desapiadas Permanentemente Sim, mas na altura Eu não quis ser comediante Não quis ser nada Eu sei, foi uma coisa que apareceu Exatamente Eu queria ser polícia Exato Imagina um bumbu na teada Exatamente Mas eu tinha Lembro-me de ter colegas também Acho que a gente tem Que estão sempre, sempre, sempre a desapiadas Sim Eu tinha um colega meu Que era capaz de ficar uma hora a falar Sempre a desapiadas Sim E tu choravas a rir Sempre Mas uma coisa é desapiadas aos amigos E outra coisa é expor ao palco Claro, se tem nada a ver Estou a falar Dizeres piadas para pessoas que tu não conheces Logicamente, depois começas a ter que ganhar Outras capacidades, faculdades, não é? Sim, sim Começas a ter que evoluir, não é? Sim, sim Mas estou a dizer Mas lá já havia a genética, não é? Já havia o talento, não é? Sim, sim, se calhar Sim, posso dizer que sim E depois Caralho, fudeste-me agora o dedo Os meus primeiros dois espetáculos A língua é tipo áspera, não é? Sim, sim E depois vou-te pedir emprestar do gato para uma cena Ok Estou a brincar Não, mas eu empresto, não é bom Não, não, não quero, não quero Estava a tocar aqui num ponto de zoofilia Não vou-me apetecer Ah, os meus primeiros dois espetáculos que eu fiz Fui com o Hugo Sousa Mesmo antes de também ser conhecido Em dois bares Que eu, olha, vou testar a minha sorte Fiz Correram os dois mal E foi aqueles dois mal que tu fazes-te pensar assim Não, eu não estou a perceber O que é correr mal? Esqueces-te o texto Trocas a piada Mas como é que fica? Estás no palco e esqueces-te O que é que fazes? Ah, o quê? Neste momento? Não, não, quando eles correram mal Eles correram mal Tipo, tinha que ir à folha e perdia tempo E ir à folha ver O que é que tinha para dizer Onde é que eu errei E então o ambiente quebra? Morria logo, sim Sim, sim E um deles, o Hugo Sousa, teve que me tirar do palco Porque pá, já estava mesmo Não estava a conseguir Estavas underground mesmo E foi mesmo aquela coisa de pensar Não, isto de comédia não é para mim Pois, eu imagino Eu nunca na vida conseguia fazer uma coisa dessas Lembrar-me das coisas E depois tu que fazes piadas ao contrário Não tem piada Exato, não, não tenho E depois cada vez a porção fica pior Porque agora Ah, eu fiz as neiras aqui Hoje em dia, se errares Se eu errar no palco Até posso meter Como já tenho um cá de calo Posso usar uma piada ou outra Para disfarçar, percebes? Ou seja, tens piadas Que tens muletas para meter Quando te aconteceu algo Às vezes é mesmo improviso Às vezes pode ser mesmo improviso Mas naquela altura Eu não tinha escola nenhuma do stand-up E perdia-me Perdi-me por completo E disseste quem é que tirou do palco? Quem? Foi o Hugo Sousa O Hugo Sousa Nós já tivemos o Hugo numa festa da Prozinha, já? Foi, já tivemos o Hugo O Hugo não me lembro Tu não estavas aqui? Pois Por isso é que não te lembras O Rocha já esteve lá Tu lembras-te da cena do... Quando nós tivemos Eu tinha aquela academia de futebol E fizemos lá a festa lá Não te lembras, para não? O Hugo Sousa é de Guimarães, não é? Não, é do Porto É do Porto, é? O Hugo Sousa já esteve na nossa festa, já E teve muita piada Lá, eu estive a falar com ele O Hugo é muito bom Eu lembro-me dele E ele foi lá E falámos sobre isso também Falámos sobre dificuldades, piadas Ele contou-me algumas histórias Sim, sim foi justamente disso e então ele teve que tirar no palco, como é que foi? para tirar do palco pegou no microfone e disse, bem pessoal, olha não está a dar mais aqui para o Alexandre um salve de palmas, valeu pelo esforço e eu, ok, olha tive que aceitar como um homem, não é? claro, claro, porque a questão é mas isso, eu acho que é importante para as pessoas saberem também que isto não é fácil e para atingir e ter sucesso é preciso... e é necessário, é comandar de bicicleta tu vais ter que cair, tipo e essa área então ainda pior porque há exposição pública, não é? sim, exatamente ou seja, estar em frente às pessoas e ter que fazer as pessoas rirem sim, 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 é aquela pressão eu sinto sempre essa pressão antes de entrar em palco por exemplo, na primeira data da minha tour no Casino da Póvoa os meus nervos eram tão porque foi um acumular de situações como estava-te a dizer, foi um mês de preparação só para começar a tour, era muito em cima do joelho e ensaiei três vezes um dia antes ou seja, se eu não me tivesse ensaiado eu sei que ia... ia-me correr mal aquela merda ia-se ser mesmo por água abaixo e no camarim pá, quebrei tive um bom ataque de ansiedade e comecei a chorar nem sabia porquê mas foi tipo um acumular de situação de situações que me deixou ali de rastros mas quando entrei em palco vamos embora, vou partir tudo e siga e correu bem e correu bem sim, sim mas é que sempre produz esse nervosismo, não é? achas que passa com o tempo depois de... pá, eu ainda continuo a cagar três vezes no dia dos espetáculos é sempre, sempre é muito, muito, muito leve-se-me toalhetes para não criar ferida sabe? percebe? mas é lixado eu estou imaginando que um gajo fica nervoso em cima deste tipo começa a trabalhar de uma volta em frente eu sou desses então é sempre a soar é sempre difícil pode ser quando fizeres milhares de vezes seguidas ou dezenas de milhares pode ser que... não, a partir do momento em que eu perder esta pressão é sinal que já não estou ali a fazer não me estou a importar com nada estou-me a cagar ok, achas que é importante essa... acho acho que aquele nervosismo antes de entrares é sinal mesmo que tu queres fazer as merdas bem e que te importas que o trabalho que estás a fazer ah, isso é verdade isto dessa forma é verdade diz uma coisa tu achas que um cómic pode dizer o que quiser? eu acho o que quiser? eu acho achas que podes dizer uma piada sobre matar judeus agora? não, atenção a cena do humor negro eu sempre disse que tipo não há limites para o humor há sim um timing agora eu posso mandar uma piada de matar judeus mas do tempo de de 1945 do Hitler pois posso mandar agora se eu mandar uma piada de judeus sobre a Palestina ou o Israel aí vou-me cair em cima fácil pois porque o pessoal não tolera ou seja não é fácil mas eu não sei eu acho que meu eu percebo a ideia e é violento porque as piadas podem também passar uma mensagem não é? exatamente e até uma mensagem política sim sim também e realmente se as feridas estiverem muito abertas mas onde é que nós pomos o limite do free speech da liberdade de expressão? não há eu costumo dizer que tipo o vídeo 5 de abril foi uma fraude tipo é que nós queríamos dizer alguma coisa somos logo censurados censurados eu consigo mas por exemplo no Brasil no Brasil há comediantes a serem processados até mesmo com processos de cadeia mesmo por causa de piadas e o que não faz sentido nenhum porque o Brasil para já é um país muito religioso também se tocas em religião mandas uma piada sobre Jesus Cristo esquece mas repara eu sou absolutamente sou o cristão e para mim Jesus Cristo é Deus sim sim e sou sincero não gosto minimamente nenhuma piada sobre Jesus Cristo ok não gosto mas eu não acho que deva proibir as pessoas de falar dessa forma de Jesus Cristo ou seja se Jesus Cristo é Deus veio para a terra e foi crucificado não é? ele tinha se é Deus tinha poder para parar tudo não é? exatamente sim portanto da mesma forma e eu estar a tirar-te da liberdade de expressão para tu não fazes uma piada sobre o meu Deus parece-me que vai um bocado contra a mentalidade do que é que é o cristianismo primeiro tu tens direito à tua opinião agora não tens o direito é de de me censurar por exemplo percebes da maneira que estão a censurar hoje em dia por exemplo de uma forma bruta por exemplo dizer por exemplo piadas sobre Allah sim tens coragem? nunca me veio nenhuma piada de Allah mas mas por exemplo agora aqui em Portugal se calhar conseguias noutro país se calhar ia ser complicado talvez sim mas isso já é tipo medo da minha vida medo da tua vida sim se vocês também têm a vossa vida também é perigosa sim o que toca é isso sim mas deixa lá que Portugal está a caminhar para isso achas que sim? eu acho mas em que sentido o que é que é a caminhar para achas que um dia vão vai ser perigoso falar? olha que tenho um feeling que sim tenho um feeling que sim porque isto aqui está-se a tomar medidas mesmo enormes e pouco falta pouco falta porque até há brasileiros já queriam cancelar humoristas portugueses que fazem piadas aqui em Portugal só para teres uma noção não é? que já está a passar para este lado também ou seja brasileiros que vivem no Brasil que vivem aqui? as duas maneiras a tentar cancelar sim pessoas aqui? sim por certas piadas ok e vocês sentem isso como? como é que se sentes? principalmente nas redes sociais por exemplo tipo o ataque cibernético estás a ver em comentários e difamações por causa disto e daquilo das piadas tentar dar o teu canal abaixo exatamente sim as denúncias depois de denúncias redes sociais sim exato eu por acaso nunca tive nunca tive tive uma vez só por causa de LGBTs e assim até isso também já é um tema também que já é exato tens de ter cuidado para dizer algumas piadas mas até bem que foi aquela cena que quando tu veste naquela naquele tipo como é que se chama? aquele reality show foi esse? não não então que cena foi essa que tiveste problemas com o LGBT? foi em stream foi em stream o que é que disseste? foi e estava a comentar mais ou menos precisas dizer sim estava a comentar um vídeo de uma pessoa e pá exaltei-me um bocado e comecei ali a desbobinar e pronto disse algumas coisas assim pesadas e já mas o cientista foste pressionado? não quer dizer não foi muito não foi muito está uma chamada homofóbica mano dá-me novidades o que é que quer dizer homofóbico? é que esta tipo não é contra a assinatura LGBT de gays e por aí afora digo eu mas o conceito homofóbico significa medo dos homens não é? sim por norma é tu tens medo dos homens? não não só do meu tio às vezes quando ele me pede piracave mas mas já é não não eu faço muitas piadas por exemplo às vezes eu digo que sou mas isto nem em piada percebes? às vezes que sou racista que sou aparente o Hitler ou que sou homofóbico mas isso é a minha é tal a personagem que eu crio percebes? não quer dizer que eu seja lógico eu acho que ele da parte de um cómico o papel que ele está a fazer eu imagino sempre um artista nunca imagino eu acho que se ele quiser dizer coisas a sério vai falar a sério não é? enquanto está a fazer piadas não sei o que mais e está a fazer a sua cena tudo tem que ser digerido com como é que dizem os americanos com grain of salt ou seja com uma como é que se diz em português esta expressão que é tem que ser digerido no contexto ou seja ele está a fazer o seu trabalho aquilo é uma piada não é? sim, exatamente mas há pessoal que não sabe diferenciar isso não sabe ou não quer? ou não quer não quer e às vezes há pessoal tão hipócrita por exemplo eu gosto muito com deficientes exato eu gosto muito com deficientes e às vezes tenho comentários é top é um espetáculo mas o que é que eles vão fazer? correr atrás de mim? não tem andamento mas olha há uma coisa fazer piada são deficientes e anões não tem fim? não e tem sempre piada e tem sempre piada eu acho isso mas lá está mas há pessoas por exemplo eu recebi alguns comentários também daqueles ah devias ter vergonha não sei o que estás a gozar com pessoas eu vou ver o perfil da pessoa é uma pessoa perfeitamente tipo de saúde perfeita de saúde normal e o caralho e os deficientes não querem ser e os deficientes e que é puta de piada tipo é um espetáculo porque sabes uma coisa eu estive aí com um DJ Fire ainda não publiquei esse podcast o Legion Fire o Legion Fire e ele é anão e estive-lhe a tentar perceber o que é que ele achava o que é que não sabe e ele diz assim tu podes dizer qualquer piada sobre anões seja uma piada claro que ninguém gosta dizer és um anão és uma merda isso ninguém gosta mas fazer piadas sobre eu sou deficiente não é? que eu sou mirolho e tu podes dizer um milhão de diferentes piadas os meus filhos gozam comigo a sério? a sério gozam comigo às vezes quando eram mais novos eles ficavam tristes ai tal pai não beijos ficavam assim deste lado não beijos não sei o que é mas como é que é nasceste assim não sei o que mais depois gozam e dizem piadas e coisas assim és uma Rita Pereira em homem porquê? porque ela também é um bocado é um bocado mas ela tem algum problema da visão? não sei mas tem não sei mas deve dizer não sei exato se calhar não sei também não sei ela tem assim estás aí em luta contra a Rita não, não estou não tenho nada contra ela simplesmente é uma aqueles bifes quando eu fui para aqueles bifes vocês trocam aqueles bifes? não considero bifes simplesmente usei quando eu fui para as Maldivas que foram umas férias que me numa semana ganhei 100 mil seguidores é o gajo de Bairão da aldeia que vai para as Maldivas estás a brincar o gajo ia fazer ali vídeos todos os dias em stories e era aquela cena genuína qualquer dia ele leva-os raios de 5, 3 ou 4 pessoas e leva-os para o fim do mundo mesmo para o fim do mundo olha é mesmo o fim do mundo para onde? sei lá para o meio da selva ah é a selva pensei que tivesses a falar ok querias ir a onde? a Israel olha uma coisa olha a piada olha a piada o Palestina para os túneis exatamente não com bem eu estava na férias das Maldivas e aquilo estava a ter muita adesão e depois vieram-me dizer que Rita Pereira estava também nessas férias das Maldivas estava na outra ilha ok ela fazia uns vídeos e o tipo começava a cair em cima tipo pegava num story dela e gravava à minha maneira e aquilo explodiu de uma maneira que o pessoal seguiu seguiu mesmo tipo como religião as minhas férias das Maldivas exato foi muito bom super audiência muita, muita, muita mesmo fixe eu nunca vi isso está nos destaques está nos destaques puxei cá está, mas está muito fixe mas eu estou falando então sobre esta questão dos zombis não é? que é uma questão que me afeta a mim psicologicamente ok eu quero curar os zombis os zombis? sim, não sabes o que é um zombi? o que é um zombi? um zombi é aquelas pessoas que apanharam um vírus e andam devagar e querem comer o cérebro aos outros ok ok, já percebi já estás a perceber? sim ou seja, tu tens que ser exatamente igual a eles eles querem te comer o cérebro para depois tu ires ajudar a comer o cérebro ao outro exatamente só que eles mal sabem que eu tipo sou contra este sistema tipo não vou tu és anti-zombi? sou anti-zombi sou anti-zombi eu tento não cair na rotina deles tipo porque aquilo é aquilo está formatado é, e querem e querem se apoderar ou seja e acaba por destruir toda a arte e toda a cena e tu é que estás mal e tu é que estás mal mas a questão é tu também sentiste essa pressão da comunidade LGBT não é? sim isso foi também pelas redes sociais ou houve outras coisas de fora? não, também foi pelas redes sociais sim, sim, sim não achas que há muita gente que faz barulho mas na realidade quando se vai para o mundo real as pessoas são é o tal mundo hipócrita que há pessoal que está no movimento sem saber o que é o movimento e vou na onda lá está comer o cérebro anda, anda connosco para fazermos mais barulho exatamente está bem, eu vou e também para estar a fazer essas cenas também se calhar são um bocado psicopatas, não é? eu acho que sim eu por exemplo eu acho que quem vai para um sítio qualquer vai para o teu sítio do teu trabalho e manda a vir contigo não é uma pessoa normal não sei se sentes essa cena ou seja achas que tu ias para o podcast da outra pessoa ou para um stream da outra pessoa e começar a dizer tu és uma merda não sei o que ias fazer uma coisa o mesmo funciona como quem vai que já já vi isso em espetáculos de comédia levantarem-se porque não estarem a gostar eu assim eu não sei ver as pouquadinhas não aconteceu comigo aconteceu com outro amigo meu da comédia eu começo a pensar já não sei ver as pouquadinhas a mesma coisa eu penso das pessoas que vão comentar merda que nem é uma crítica construtiva que isso eu aceito é isso que eu estou a falar agora quando é para ofender eu assim tu perdeste tempo da tua vida tu deves estar mesmo muito mal da puta da tua vida para tu perdeste tempo para isso psicopata a tese é que existe 2% da população que são psicopatas esta é a tese sim só que na internet esses 2% conseguem estar em muitos sítios ao mesmo tempo exatamente e dá a impressão que são muitos mais mas quando tu vais à vida real toda a gente é normal ou seja esses 2% estão meio escondidos eles passam despercebidos sim porque os outros 98% são pessoas normais pessoas altamente pessoas não zombie estão-se a ver os zombies é um grupo que vai crescendo e a tese que existe que é de Jordan Peterson é que quando esses psicopatas atingem 5% da população o impacto é tão grande que o resto dos 95% começa a reagir exatamente isso não sei se sentes que já começa a haver uma reação não sei se sentes já está toda a gente a começar a cagar não é? não sentes uma cena uma certa violência de muita gente se calhar aqui não mas nos Estados Unidos meu, está sério o pessoal não quer saber ou seja os 95% estão a começar a ficar sem tolerância nenhuma está a saber? ou seja estão-se a quando as ofendidas agora tipo o que estou a dizer é tu tens aqueles psicopatas e chega a um ponto em que o número aumenta até até a tese que aumenta a 5 10% das pessoas começam a ficar doentes com essa doença dos zombies sim o resto dos 90% quando começa a ser muita pressão o resto dos 90% que são normais começam a reagir ao contrário e a dizer ah vai cancelar ao caralho está a ver? ah sim 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 e começam a lutar e a serem muito agressivos e então os psicopatas voltam-se a extinguir outra vez e voltam para valores normais de 2% não é? eu acho que esse é o momento que estamos a viver agora pelo menos nos Estados Unidos deve chegar aqui a Portugal recentemente eu tenho que falar porque Portugal chega de tudo um bocado mais tarde e quando pessoas como tu começarem a cagar para os psicopatas e para os zombies e outras pessoas começarem mesmo e de frente com essas pessoas as próprias pessoas por exemplo como deves imaginar a minha reação não sei se viste a minha cena do aborto as confusões todas sim 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 eu até na altura até tu acho que documentaste essa cena e houve comentarás de todo lado como o objetivo também era a promoção do comentário e funcionou bem e lembro-me de isso aí ativou também eu notei que muita gente a minha reação fez com que muitas outras pessoas ficassem mais confiantes sim e dizer eu não estou sozinho e depois desmascaraste pessoal hipócrita lá está que tu tinhas falado dos zombies do pessoal que vou sair daqui vou sair disto vou sair por causa disto eu disse vai para o caralho exatamente não fazes falta nenhuma nenhuma não os meus parceiros estão aí ainda temos mais parceiros agora do que tínhamos antes e vendemos cerca de 40% mais do que vendíamos antes não é ou seja e a mensagem é essa se tu por exemplo mesmo no teu trabalho eu acho que não tens ter medo de ser cancelado tu na meu entender pronto em termos de profissionais eu acho que és um bocado incancelável no sentido que tu podes dizer o que quiseres porque faz parte até da tua personagem sim mas eu próprio já já tive esta conversa também eu próprio considero-me incancelável então és como eu eu sinto isso mesmo realmente porque já disse tanta coisa às vezes vou ter um comentário ou outro mas não é aquela onda que tu recebeste eu recebi só ali nunca mais tive um comentário mas foi uma onda gigante não é aquela merda porque aquilo pronto foi gigante mas acho que se fosses eu também promovi mas eu acho que se tu fosses um merdas qualquer já não davam não davam importância nenhuma eu acho porque as pessoas não queriam me atacar a mim as pessoas queriam me atacar eram os afiliados da Prozis ok percebes a diferença? sim os afiliados da Prozis receberam mais comentários negativos do que eu ok porque o objetivo na realidade eu não sou o álbum porque as pessoas percebes o álbum é sempre a destruição de quem é que tem a voz então ah tu fazes isto tens de cancelar querem-te comer o cérebro sim não é? e tu dizes não as pessoas têm direito a opinião e que muitas outras pessoas disseram cada um tem esse direito à sua opinião e eu acho que isso é cora zombie é nós temos direitos e aceitarmos essa visão se bem que o vosso trabalho é difícil não é? o que eu acho é é que se tu desenvolves a tua comunidade à volta da liberdade de expressão primeiro tens uma vantagem muito grande que é a maior parte do pessoal que é favor de liberdade de expressão está bem na vida e tem dinheiro para gastar e dinheiro para ir a espetáculos esses cuanas todos zombis andam pé rapado dependem do subsídio graças a maior parte deles não depois nem podem ir mas o teu concerto ou se lhes ofereces o bilhete talvez mas se oferecer já vão para perceber mas depois vão-se levantar a meio do espetáculo como também costumo dizer que aposto que gente que já falou mal nos comentários de mim dizer uma estupidez qualquer e pessoalmente já me cumprimentou e és a maior esse nível de hipocrisia percebes também é psicopata é psicopata nós estamos aqui a falar desta parte da população que é psicopata agora o que eu quero dizer aos portugueses é que não deixem 2% da população ou até 5% da população dominar a vossa mente essa é a minha mensagem sabes que eu tenho medo disso sendo português porque este povo português para já gosta de levar no cu do Estado portanto e não faz merda nenhuma mas também não faz merda nenhuma porque nem sequer tem possibilidades para tal eu acho não tem que ser por exemplo já estão a fazer um esforço tão grande para trabalhar e receber aquilo ao fim do mês diz muito bem ou seja, estão tão preocupados com as coisas básicas que eles não podem fazer manifestações já bravas que eu não estou a dizer como na França porque na França é um foda-se aquela merda que ele faz parte da mentalidade dos franceses sim, sim os franceses sempre foram um povo ingovernável sempre sim e é isso que eu te costumo dizer o povo português não tem capacidade para isso porque já estão focados em sobreviver já estão um bocado escravizado não estão a viver o português não está a viver está a sobreviver neste momento neste momento já há algum tempo pois ou seja o custo de vida sim as dificuldades sim, sim ter cuidado da família dos filhos não sei o que mais não é? sim eu percebo o que quer dizer mas isso faz parte de um sistema económico que nós promovemos que é tu ficas cada vez dependente mais do Estado e vais reduzindo o nível do nível ou seja se as pessoas forem ver como é que funciona a história destes sistemas políticos eles degeneram todos na mesma direção eu infelizmente espero que não mas eu acho que a degeneração vai continuar é a minha opinião eu também acho que sim não vejo soluções mas elas podem existir e as pessoas podem mudar e mais que tudo eu acho que os portugueses devem escolher o que bem entenderem estás a perceber? sim, sim nós estávamos a falar aqui se calhar tu estás a referir a uma parte da população mas essa parte da população se calhar representa uma minoria não é? se calhar estás a perceber o que eu quero dizer? sim, sim, sim se calhar as pessoas estão bem assim estão confortáveis assim é assim que querem estar também pode ser isso não é? está bem mas até que ponto? com as rendas a subir vão ter que entregar as casas e fico na puta da penúria por exemplo ficas tu num quarto e outro fica no outro quarto e o cheiro já foste mas por exemplo eu não estou a falar por mal sim, sim, sim eu sei, eu sei nas grandes cidades muitas partes casais e tudo vivem nessas condições já em Londres já há mais de 15, 20 anos que só tem que dividir e agora pergunto a essas pessoas foi isso que vocês idealizaram para a vossa vida? não foi é fulido, mas lá está é preciso ter a tal capacidade não mas tu pensas em alguma solução? o que é que tu vês? não, eu estou aqui a falar atenção eu estou aqui a falar e não não consegues visualizar uma solução? não consigo por muito mais que é outro partido é outro partido é outro partido vai dar-me o mesmo? o saco é o mesmo não é? a merda ali é a mesma o cheiro é que é diferente porque eles chegam lá não mandam em nada tem que ter a provação de todos e todos um merda ponto final portanto eu não faço ideia que medidas é que poderíamos fazer porque pá manifestações tipo a França pá, isso só vai gerar violência isso só vai só vai foder as pessoas também então no país pobre ainda vai ficar pior ainda pior estás a perceber portanto é como estás a dizer eu acho que isto aqui ainda vai ainda mais abaixo ok mas então és como eu não vês uma forma de resolver o problema de melhorar? aqui não não estás a pensar em emigrar? não, não opa eu sempre di isto e felizmente estou bem de vida mas eu nunca saio o dia de amanhã óbvio essa energia que tu acreditas ela é da isto? ou seja ela tem moral? ou tu podes fazer o que quiseres? não, eu acredito muito por exemplo na lei da atração exato e eu acho que tudo que tive na minha vida foi isso mas é tipo karma? se fizeste coisas boas vais ter coisas boas ou é independente? acredito muito nisso também sim então existe moralidade? sim exato e quem é que escreve essa moralidade? nós próprios nós é que definimos o que é que é moral? eu acho que sim ok mas fica um bocado redundante não é? ou seja tu tens uma energia divina mas tu é que decides o que é que é moral portanto ela não decide nada não é tipo senso comum sabes o que é que é bom e o que é que é mau tens que saber distinguir como é que sabes? como é que eu sei? pelas ações com este homem mas vamos imaginar não mas está uma pessoa é bom? ou é mau? depende da pessoa ai comigo já é assim depende da pessoa se for um profilo não é bom é uma excelente resposta essa é a única resposta exato depende da pessoa a menos que tenhas uma entidade moral superior a definir o que é que é o que não é sim mas realmente se for um pedófilo acho que deve morrer ai deve então é o que tu agradece leão-te leão-te sim leão-te leão-te mas se tu estás a dizer isso de piada ou acreditas mesmo nisso? não acredito tipo não para mim eu acreditas na castração então dos pedófilos não é melhor só castrar os pedófilos em vez de matar ou matar a pena capital ainda podem abusar mesmo com os não sei ainda podem criar traumas nas crianças esses pedófilos mesmo com a castração química mas a pena capital não achas que é um bocado desumana no sentido pá e tudo com o caralho és com malha vamos embora isso para lá um inocente mata crianças vai tem que não é matar e ir para a prisão violar e às vezes até matar às vezes até matar mas é ir para a prisão e não saber o dia da morte é como no Japão fazem é foda-se vai tudo com o caralho é como nos Estados Unidos também nos Estados Unidos não nos Estados Unidos já tem data vai não fica-se anos e anos na cadeia à espera chama-se de death row é death row sim depois vão-te dar uma data ah ok é mesmo com aquele aspecto é um bocado assim a pena capital no Japão não sabia por acaso é no Japão ou na Coreia não sei se é na Coreia do Sul se calhar há não estou dizendo que não há atenção não sei se é na Coreia do Sul ou é no Japão também vou investigar porque até quero ver como é que os asiáticos lidam com essa questão da pena da morte mas então imagina que está um inocente no meio e é condenado à pena de morte e porque ele na realidade não era pedófilo mas inocente então tu acabaste por matar um inocente por causa da lei pronto qual foram as provas que o incriminaram que afinal de contas é inocente vamos imaginar que por alguma razão do destino ele foi condenado com provas e artimanhas é preto? era preto? do crime? porque como o sistema também é racista até pode ser inocente mas é por ser preto mas é culpado imagina que tem todo o aspecto de ser pedófilo mas não é pedófilo e condenaram e arranjaram uma forma de o condenar e ele é inocente e depois vai para a pena capital e morra ou seja o facto de teres pena capital tu acabaste por matar um inocente e matando muitos culpados não é? veias algum problema com isso? não sendo inocente tu não querias matar um inocente naturalmente mas uma vez que essa pessoa sabe no fundo que é inocente acho que ele ia fazer de tudo para que não se provasse é a vida é a culpa do sistema é a culpa do sistema é a culpa do sistema mas continuas a preservar e a manter a lei capital para pedófilos quais são os grupos que achavas que deviam ter pena capital? é assassinos assassinos psicopáticos essa cena de ir para o hospital psiquiátrico para mim é uma estupidez não ir para a cadeia mas ir para o hospital psiquiátrico quando ele sai pode muito bem voltar a fazer o mesmo e se for sem querer? se for sem querer o quê? porque ele estava maluco teve uma... óbvio é se for uma cena sem querer eles o peiam para a cena psicopática é porque eles mataram por querer mas foi sem querer porque eles não estavam em consciência ou isso não importa? ah isso aí acho que são desculpas acho que são desculpas não acho que pode haver mesmo ataques de psicose e... mas essa pessoa já devia ser diagnosticada antes desde pequeno acho que isso aí deve-se detectar logo de início pois mas imagina que as instituições não o prenderam porque falharam percebes? ó Miguel vai tudo que o caralho foda-se estás aí com tanta volta vai tudo que o caralho eu estou a tentar eu estou a tentar é curioso eu gosto da tua posição e aceito a tua opinião quero saber é como é que tu pensas e tu vais-me dizer ah isso são detalhes porque tem que se resolver a escumalha por exemplo eu estou a falar de assassinos por exemplo um gajo bêbado que atropela um por exemplo um pai e um filho e mata os dois isso o que é que acontece? óbvio tipo é um homicídio não qualificado certo? exato não sei como é que saís em português acho que é não qualificado não qualificado se tu não querias matar não querias matar mataste por causa da padeira da tua e nesse caso? nesse caso acho que é só o castigo de ficar na prisão exato já vais fazer diferentes castigos com sua exatamente ou seja a justiça achas que deve estar na mão porque já vai chegar o castigo dele vai ser o trauma dele ter matado aquela família sim mas há pessoas que nem podem ter esse trauma estou a cagar depende da padeira exato mas mesmo depois de ficarem sobres dizem estou a cagar matei uma pessoa não duvido muito esse pessoal acho que nunca mais ficou o mesmo acho que o pessoal é humano e sente eu não sei o que é isso mas eu acho que ficava eu ficava triângulo mas tu e os outros será que ficam? eu acho que sim eu acho que sim todos? de bêbados quando matam alguém eu acho que sim eu acho que sim mas é engraçado tu tens uma visão de uma parte que dizes que esta escomalha é para morrer mas depois também tens uma visão humanista dos humanos e da consciência e da moralidade de que não eles na realidade não queriam matar sim ou seja tens uma visão do mundo é um chamado equilíbrio eu acho que é mas por exemplo será que esse pedófilo também não fez pedofilia por sem querer vamos chamar assim como é que fazes pedofilia sem querer? ah desculpa a minha pedófila não quando esta criança não, isso não acontece não é deixa-me tentar dizer quando digo sem querer é não é controlar os seus impulsos qualquer coisa assim ah isso não, mas isso é doença já imagina isso é doença que sejam mulheres ah tu meu deixa-me a ser pá olha, olha essa cena das letras LGBTs tinha lá uma cena que a cena do homem mais velho criar uma criança mais pequena era um um género ou um fetiche ou uma escolha sexual e eu falei filho, não isto é proibido isto não é normal eles queriam normalizar isso percebes? ou seja mas tu o pessoal a fazer isso não estou a falar de uma maneira geral mas o pessoal a querer fazer isso não porque repara não sei se assististe a esta cena nos Estados Unidos de as crianças com menos de x idade podem decidir se são homens ou mulheres e fazer uma operação e cortarem as cenas tipo os órgãos e não sei o que mais já viste esta cena? já pronto tu se se uma criança tem legitimidade para poder decidir qual é que é o seu sexo certo? porque é que uma criança não tem legitimidade para decidir com quem quer fazer sexo? isso é bem visto isso está em um ponto bem visto porque é muito fácil ou seja se ele com 10 anos já pode decidir porque é que não pode decidir outras coisas? mas isso de poder decidir com 10 anos o sexo também é uma estupidez claro que é isso é uma estupidez porque depois abres as portas a tudo exatamente e cabe-nos a nós proteger as criancinhas e esta merda de permitir ir na escola diferentes casas de banho ou é unissex como é que era as casas de banho? tu não concordas com essas coisas não o nosso tempo ia ser bonito não ia? oi ele está ali a Maria Laura vamos lá caralho acho uma estupidez de caralho isso acho uma estupidez e a cena de mudança de sexo aos 10 anos tipo decidirem isso é outra eu também acho sim mas então tu acreditas na cena da pena de morte eu acredito acredito mas é atenção a pena de morte estou aqui a falar mas a pena de morte tem-me para casos aqueles extremos mas pedofilia é para mim é o caso sabes que se matares 10 pessoas em Portugal hoje apanhas 25 anos cadeia 25 anos que nunca nunca é 25 anos sim por bom comportamento 17 anos acho que estás cá fora isso diz que o preço da vida humana não é assim muito grande aqui em Portugal não não porque repare se tu fizer dessa cena nos Estados Unidos tu nunca mais basta uma pessoa basta uma pessoa acabou ou seja percebes e o pessoal diz não isso aí não é humanista sabes que em Portugal fica caro ao Estado ter lá prisioneiros pronto isso também é o final de uma vida inteira exato e nos Estados Unidos há muita gente encarcerada é o país do mundo que tem mais gente encarcerada é mesmo agressivo eles tinham lá leis mesmo agressivas eu não estou a dizer que está certo ou errado estou a dizer que na minha reflexão pensei assim se tu podes matar 10 pessoas e vais pagar um ano e 7 meses por cada pessoa significa que a vida humana vale um ano e 7 meses é percebes o que eu quero dizer sim 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 ao par de que ah mas a vida daquela pessoa ah mas aquela pessoa ela ficar na cadeia toda ela pode mudar ela pode evoluir não sei o que mais mas estás a fazer uma troca estás a dizer sim ok a vida desta pessoa vale mas os outros todos que morreram a vida das outras pessoas não vale nada é eu percebo esse raciocínio também eu não consigo defender a pena de morte eu preferia muito mais encarcerar as pessoas para elas não fazerem mal a mais ninguém ou seja separá-las da sociedade como forma de proteção ok ok era o que eu acho que nos Estados Unidos existe isso e depois até existe perdão acho que aqui em Portugal também existe tu podes perdoar uma pessoa de pena de morte o presidente dos Estados Unidos ok e perdoa a alguns aqui é quando vem o Papa aqui parece que é quando vem o Papa perdoam toda a gente até as multas dos carros e tudo ele está tudo perdoado mas nos Estados Unidos é engraçado não sei há presidentes que perdoam muitos há presidentes que não perdoam nada mas é preciso ou são processos complicados e grandes mas existe essa cena há casos de muita gente que foi condenada injustamente e que passou muitos anos na cadeia aqui em Portugal também acho que é menos comum aqui em Portugal é muito difícil ir para a cadeia eu acho que sim ou ficas em casa ou pagas uma multa eu faço trabalho comunitário é aqui é um país nesse sentido é muito light não é? é mas então diz-me uma coisa porra só tenho aqui uma pergunta para te fazer dá-lhe que é assim eu vi aqui uma notícia toda numa polémica que tu tiveste que diz disseste assim apetece-me cravar dois estalos neste gajo que eu tirava-lhe logo a puta da mosa que solida a toda assim duas chapadas ok apaco bandeira opa vai-te foder mano e ganhas juízo na puta da cabeça antes que te foda mas é o fozinho nunca me apareças à frente mano que eu não vou aguentar o que é que isto quer dizer? isso opa isso saiu-me na altura foi a tal questão da homofobia que eu tive foi esta? foi saiu-me essa merda e assumo já tinha assumido que tinha-me saído um bocado mal o que é que és como é? queres refrasear isto? o que é que dirias de forma diferente? eu se calhar não sei eu se calhar ficava calado e nem sequer vi o vídeo nem sequer vi o vídeo queres-me dizer qual é o contexto que eu não me lembro? que eu nunca vi? ou seja, houve um vídeo específico a falar em Maltia qualquer coisa não, não, não era um vídeo dele só era um vídeo dessa pessoa só fazer um pronto já fazer um vlog qualquer e pronto ele tinha pronto ele estava a ser ele e pá e estava-me a enervar ah ok enerva-te essa cena não, não a mim enerva-te enerva-me a cena a cena bicha é isso que eu estou a dizer? eu conheço gays que me dizem que ficam enervados com a cena bicha exatamente bués de gays sim enerva-me bué você não sabe ser um gay normal caralho tipo faz tomo caralho como com o dome mas faz tomo tipo não há lome caralho cada um tem direito a ser a como o que quer achas que sim? isso sim isso tem mas não gostas mas não gosto exato tu achas que é legítimo não gostares? é exato como eles também não gostam de certas piadas eu também tenho o direito de dizer se formos por aí eu tenho o direito de dizer que tipo também não gosto tu tens amigos homossexuais? tenho mas nunca ah mas usar isso como desculpa com filha da puta ah isso terá de haver isso é desculpa de cis hétero caralho não sei o que essa merda quer dizer cis hétero não sei o que desculpa desculpa ou seja o que é que isso quer dizer que estás a dizer que o facto de terem amigos homossexuais é uma desculpa a qualidade é que eles estragam a t-shirt não sei se é boa já fizeste um buraco faz mal faz mal e a minha questão é tu não gostas da cena bicha que nós chamamos de bicha sim e atenção que eu posso fazer vídeos a fazer-me de bicha exato e é uma imagem específica exato sim mas não tens problemas que uma pessoa seja bicha não diz que não tens a incomodar-te vamos chamar assim exato eu respeito o espaço ela respeita o meu pois aqui estás a dizer um bocado não esta cena é senaguna não é senaguna tipo eu por exemplo e para já eu estou seguro tu gostas de homossexualidade? se eu gosto de homossexualidade? não me quero se nem me arrefece respeito mas gostas ou não? gostas ou não gostas ou é indiferente? opa visto agora este jeitinho que eu fiz visto este jeitinho que eu fiz agora opa é indiferente desde que a pessoa esteja feliz é o que me interessa como tu estávamos a me perguntar se eu tenho amigos homossexuais tenho mas achas que é uma coisa boa ou uma coisa má? para a sociedade? boa não vou dizer que é má porque é boa por exemplo há casais héteros por exemplo largar os filhos abandonar filhos e às vezes são esses casais também homossexuais que vão adotá-los e às vezes é um problema do cara por serem homossexuais o que não acho que até são os melhores pais portanto pais mesmo não é? portanto não vejo mal nisso ou seja tu achas então que a homossexualidade produz um bem natural para a sociedade achas que devia haver mais homossexuais? achas que? que devia haver mais homossexuais? não, está bom está bom como está está bom como está afinal bem outra onda LGBT e o caralho e... quantos homossexuais achas que devia haver? em percentagem? em percentagem? foda-se sei lá o que é? população mundial? sim população mundial ou em Portugal vamos simplificar em Portugal quantas é que achas que devia ser homossexuais? ou comunidade LGBT meteste tudo no mesmo sítio quantos crias? quantos é que achas que a partir daí é mau? é indiferente? o mundo onde tu queres viver pode ser 80% LGBT? 80% LGBT? porquê? e depois? está mal ou está bom? para aí calma até mesmo por exemplo tanto o homem como a mulher lésbica ou homem gay podem doar o esperma ou doar o ovário e fazer filhos na mesma percebes? sim vamos imaginar que arranjávamos um sistema que tu conseguias fazer filhos na mesma e que arranjavas um grupo de mulheres que eram parideiras que o trabalho delas era parir até noutros países e... resolvias o problema mas a minha pergunta é tipo porque se é uma coisa boa para a sociedade uma coisa boa normalmente quer-se mais ah atenção não é aquela coisa boa de... não é? tu estás-me a poder aqui tu estás-me a tentar cancelar não não estou a cancelar eu só estou a tentar perceber o teu raciocínio porque primeiro tu dizes o que acreditas sim que é uma coisa muito positiva sim, sim, sim ok? e tens a tua forma de pensar e é absolutamente legítima porque não há razão nem há não existe errado quando dizes aqui que lhe davas duas chapadas é um bocadinho violento mas isso foi na altura isso foi uma cena é uma forma de falar estava temperamental nesse dia pronto mas calhar se tivesses com ele à frente dele não lhe davas chapadas nenhumas obviamente que não era uma forma de expressão não é? sim ou seja, era fazer barulho sim mas pronto mas é um bocado apelo ao áudio eu compreendo que seja um bocado violento e tu queres corrigir isso sim estamos de acordo mas eu compreendo tu dizeres isto porque eu não registro da tua personagem eu percebo que estás a ver a cena tu não queres realmente dizer isto estás a dizer de uma forma da personagem que tu querias da coisa que tu querias mas pronto passando à frente mas a questão é nós quando começamos a esmiçoar os conceitos que nos colocam na cabeça como por exemplo ser homossexual é bom a pergunta que me leva a seguir é quando é bom tu queres mais da mesma coisa se queres mais da mesma coisa quanto é que vamos ter até que deixa de ser mau até que passa a ser mau estás a perceber uma raciência? ok, sim porque se eu disser assim tens uma família e ter filhos e cuidar deles é bom quantos é que devia ter? quantos é que devia ser? eu todos máximo possível que haja porque é uma coisa positiva exato ok? e tu dizes ah os gays não sei o que mais também cuidam das crianças não sei o que mais é uma coisa positiva ok, tudo bem quantos é que devíamos ter? quantos é que era? até quando é que é bom? estás a pessoa raciência? ou há um momento em que deixa de ser bom? se formos todos homossexuais é bom? é melhor do que sermos todos é melhor sermos todos homossexuais ou sermos todos heterossexuais? se fôssemos todos homossexuais se calhar a única guerra que havia no mundo era das roupas não sei não ia haver tipo eu conheço alguns homossexuais que se veem ser muito bem mas também conheço outros que não se veem assim tão bem como eu que nem se interessam por essa área é mais uma coisa mas percebes o meu raciocínio? a dificuldade das expressões sim, sim, sim a questão é eu acho que a homossexualidade é uma coisa má ok no entanto eu gosto dos meus amigos homossexuais e gosto dos meus funcionários homossexuais ok não há uma dissociação não tem que existir não faz-te homofóbico? não é contraditório não ou seja, eu só acho que numa civilização não é só a homossexualidade que eu acho mau eu acho mau por exemplo o novo sistema de dating que nós temos na sociedade onde reduz drasticamente a possibilidade de desenvolver e fazer crianças e o meu argumento quanto a homossexualidade é só esse é igual ao outro que é se tu és homossexual reduz muito a capacidade de poder haver por criação sim para zero neste caso sim certo? portanto o que as pessoas fazem que não fazem para mim não me interessa minimamente desde que não prejudica-se os outros não é? portanto eu não tenho nada nesse sentido quanto à homossexualidade mas por causa desse fenómeno da procriação e da evolução da espécie humana o que acontece também por outros fatores além da homossexualidade não é o único como é natural e eu então classifico a homossexualidade como uma coisa má percebes o meu raciocínio? sim, sim não estou a dizer que os homossexuais são maus sim, sim estou a dizer que o resultado final é uma coisa negativa portanto e a questão da demografia vai-se pagar o preço se calhar o contributo da homossexualidade para a questão da demografia é muito inferior ao resto dos outros fatores todos se bem que numa sociedade basta haver 5% 5% de homossexuais 10% para destabilizar a procriação toda lá porque é muito impacto porque há uma parte da população que não consegue ter filhos logo, à partida não é? e se tiras mais uma parte não sei o que mais e depois nós usámos outros outros fatores como por exemplo antigamente havia mais pressão para as pessoas casarem e terem filhos agora já não existe essa pressão não havia televisão também a televisão não se aprende umas coisas muito mais fechadas eu não estou a dizer que está bem eu não estou a dizer que está mal só estou a dizer que a fatura vai-se pagar porque tudo o que se faz tem consequências tudo e todas as mudanças que nós promovemos também percebes uma raciência portanto neste sentido portanto a minha pergunta é um bocado também de rasteira para te para te criar a dificuldade do raciência que se não pensaste sobre a questão também não vais ter uma resposta na ponta da lua por isso é que tu disseste estás-me a pôr aqui uma armadilha exato mas é mais para levantar o tema e para nós podermos ter direito à nossa opinião e não quer dizer que nós não gostarmos das pessoas mas o pessoal tem muita tendência em confundir isso e nem querem entenderem isso porque as pessoas associam sempre as tuas ideias a ti sim e dizem que fazem logo uma imagem de ti não é? e pior associam as palavras que tu dizes a uma ideia preconceituosa que já está estabelecida na sua própria mente que vão imaná-la na tua pessoa quando nem é isso que tu pensas sim, sim, sim porque tu dizes tu dizes ah, mas eu tenho amigos sexuais eu não tenho nada contra uma sexualidade ah, não mas disseste isto e se eu desculpe e o caralho não sei o que mais e qual deve ser a resposta? vai para a puta que te pariu vai para a puta que te pariu não é um tipo foda vais até o caralho exato uma coisa desse tipo mas então foi deste fenómeno que aconteceu isto foi esta cena foi a coisa mais violenta que tiveste? sim, já foi foi nunca fui pediste desculpa? não não, pedi desculpa pedi desculpa por mensagem em privado pediste desculpa em privado? em privado sim para dizer o que é? e a pessoa que tive mal assumo o erro que era pá, simplesmente comédia pá, saiu-me aquilo pá e foi um bocado cruel realmente exato e pedi desculpa se lhe incomodei e se pronto se lhe causar algum transtorno acho que fizeste bem só que depois começou a pedir que eu lhe pedisse desculpa em público e eu não não, que se vai contra a minha cena depois ou seja tipo um não é? tipo um ou seja eu pedi desculpa a quem tinha que pedir exato ninguém tinha que pedir desculpa a mais nenhuma comunidade foi uma pessoa que eu aí ele queria que te pedisse desculpa à comunidade? não, mas não, mas é por ser em público é para a comunidade ah, ou seja então tu sentiste que quando ele te pede para pedir desculpa em público o objetivo não é lhe pedir desculpa a ele mas o objetivo é passar uma mensagem política de que deve-se pedir desculpa se fizeres uma coisa destas em público é isso? vá é quase do género e depois é que não, e depois é aquela cena se calhar de ego percebes de eu fiz ele pedir-me desculpa chupem para perceber tipo LGBT10 anda lá tipo percebes tipo não sei eu penso muito nisso e eu preferi só pedir desculpa em off a ele à pessoa a quem eu devia pedir desculpa fiz a minha parte está tudo ok teria que refletir sobre essa questão se devia-se pedir desculpa em público ou não mas pedir desculpa pessoalmente é uma coisa boa se achaste que fizeste alguma coisa má sim eu acho que fizeste bem ou seja se fosse numa cena de piada ele é uma personagem pública não é conhecido ou seja já apareceu na televisão já 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 pronto então é uma personalidade pública assim não mas não foi aquela coisa de sabes de fama de 15 minutos pronto mas a questão é no contexto que fizeste fizeste não pegaste numa pessoa arbitrária desconhecida estavas a ver um vídeo sim 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 fazia vídeos para o youtube sim e enfim este vídeo não era alguém não se gozou com uma pessoa desconhecida gozaste com uma pessoa sim 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 a tua audiência sabia quem eram exatamente sim pronto eu aí se calhar tu estás a tu estás a trabalhar não é ou seja eu não sei se eu não sei se terias que pedir desculpa hum vamos imaginar tu virava-se para mim e dizias assim ah Miguel milhão é cego do olho esquerdo aquele gajo mete-me no eixo e ia do lado esquerdo a olho uma puta ele nem dava por ela qualquer coisa assim hum eu não sei se não sei se achava que me devias pedir desculpa se fosse num contexto da tua personagem da tua piada sim 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 se fosse de forma tu estás sentado num sítio e começas a dizer essa coisa naturalmente que te ia perseguir até ao fim do mundo percebes agora no teu contexto como pessoa profissional a trabalhar eu percebo que tenhas vontade de fazer tens o teu direito de fazer mas na tua personagem num stream dizer essa cena às vezes aquela cena dizer aquela cena de bicha e fazeres esse comentário e dizer ah da 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 hum não sei como é que não sei não fui um bocado infeliz só nessa saída por exemplo e aí senti mesmo por mim não foi pela pressão que eu senti foi mesmo por mim que um bocadinho vou pedir desculpa ao gajo porque o gajo pronto realmente foi uma cena má que eu disse mas é má mas as cenas cómicas são más isso hoje em dia já não considero isto era para fazer rir ou era para fazer alguém sofrer as putas que lhe dava duas putas de trabalhar a homossexualidade toda fora isso era uma pronto achei piada a dizer isso achei piada mas estou a dizer levar duas putas a Paco Bandeira também achei piada olha a coisa do Paco Bandeira está incrível mas no entanto o que é que o Paco Bandeira tem essa cena o que é que isso quer dizer Paco Bandeira dá assim duas putas a Paco Bandeira o que é que quer dizer sei lá eu não sei mas ouvi dizer que ele eu fui a mulher mas no entanto não sei não sei a puricidade disso mas foi por isso que eu disse essa merda ok mais uma vez o Paco Bandeira também podia reclamar pois podia e reclamou nada eu acho que ele até tinha mais legitimidade para declarar se calhar tinha mais legitimidade imaginação homem inocente tu estás a alegar e ele mata a mulher uma coisa também violenta mais uma vez estás a fazer o teu trabalho de cómico eu não sei vocês os cómicos têm que poder libertar esta atenção da sociedade o vosso trabalho é justamente dizer as coisas que ninguém pode dizer para libertar a atenção não mas mesmo assim ainda hoje acho que foi um bocado agressivo acho que podia ter mandado outra piada claro podias ter muitas outras formas de dizer as coisas mas mesmo sendo agressivo na minha posição eu aceitava desde que seja dentro da personagem desde que seja dentro do documentário desde que seja dentro do teu trabalho sim e no início de cada stream eu dizia sempre às pessoas vamos começar porque eu fazia tipo um roast aos vídeos que me mandavam e eu pessoal isto aqui é apenas piadas apenas comédia é arte do insulto por favor não levem-me a mal atenção é tudo que mede então eu acho que não eu acho que não há limite até piadas de judeus funcionam sim eu acho que sim mas compreendo e tu tomaste a tua decisão e fizeste muito bem tu deves fazer o que sentes no coração mas então ainda acho melhor não teres dito em público pedir desculpa de nada acho que fizeste bem não porque se o fizesses isso era contra a minha pessoalmente se tu dissesses a toda a gente que fazes roast se ligasse olha te disse umas piadas sobre ti mas não leves a mal isto é a minha cena o meu trabalho o roast é mesmo para isso é roast sim tudo bem dizer em público dizer como se tivesse não eu acho que não devias fazer e acho que fizeste bem e não fazer sim no vosso vale tudo é tem cabelo é tudo não é exatamente muito bem foi uma cena uma eu acho que tem boi de piada é como usar com se tu não conseguiste usar com as minorias quase que não dá para fazer piada nenhuma sou sincero é quase 95% das piadas é gozar com as coisas diferentes não é sim sim claro é gozar com uma parte da sociedade específica vais a gozar com o geral que piada é que tem eu vou dizer ah ele tem aquele que ele trabalha numa fábrica e recebe o ordenado mínimo exato então é uma piada não tem piada nenhuma é isso mesmo eu acho que eu tenho um ponto da minha vida em que eu sou eu sou muito um ponto da minha vida sempre fui assim eu basta ver um gajo tipo que era de rodas ou um meio deficiente ou cambalear acontece-me logo tipo mandar uma piada ou algo do género percebes tipo eu sou assim já tens a matéria já é automático mas eu acho que se tu pelas experiências que eu tenho de pessoas que conheço com deficiências ou com minorias se for dito por um cómico na piada não sei o que mais tu vais dizer por exemplo tu estás aqui a conversar comigo isso e está um deficiente atrás de ti imagina tu não estás a olhar para ele mas ouves tipo tu não te vais aguentar tipo estás ali percebes eu não sei é que ele também se está a rir ele é que ele não se está a aguentar eu dei piada e tu não estás a ver porque é que só estás a ouvir achas que tem piada por nós sermos tipo mesmo macabros achas que é por causa disso não sei não sei eu por acaso não há nenhuma piada assim que eu diga ei ei não me digas isso percebes agora não sei não há nenhuma piada que tu aches má que eu acho má assim isso é too much ou seja sei lá tu tens aquele senhor de como é que ele se chama de humor negro que é muito conhecido em Portugal o Rui Senhal de Cortes sim eu nunca vi um espetáculo dele é assim agressivo já viste alguma vez vi na internet só nunca o vi em público ok e que tal mas dizem que é bravo sim temos também o Paulo Almeida o Paulo Almeida também faz o humor negro mas acho que esse é mais direto mais direto como? é mais direto vai logo direto o assunto do humor percebes espeta logo a faca e roda não deixa como é que ele se chama? Paulo Almeida Paulo Almeida tem-me uma cara de psicopata e de pedófilo se tu vires é um gajo branco mesmo pálido tipo zombie instagram insta Almeida insta Paulo Almeida insta Paulo Almeida comediante eu não conheço o Paulo Almeida esse gajo esse gajo é bom esse gajo é bom vou pô-lo aqui vou seguir e vou ver eu gosto do humor negro um gajo é pesado alguma piada não já havia algumas coisas dele estou-me aqui a lembrar já 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 diz uma coisa mas existe alguma eu por exemplo disse que já não gosto de piadas não gosto de piadas sobre eu mandava sempre uma no meu texto antigo por exemplo em que o pessoal fazia que era por exemplo pergunto ao pessoal alguém daqui já lambeu a conaba o pessoal lá só por aí fica logo foda-se é que no outro dia estava a lambear a minha e sentia um sabor esquisito e eu foda-se esta merda é mijo de cabalo e depois eu cheguei à conclusão ah então foi assim que ela morreu foi assim que ela morreu porque ela morreu atrapassaste-me então eu estava a lambear agora a minha boca já tinha morrido porque levou para a piroca de um cabalo isso é tão violento é duro mesmo imagina ainda por cima se já tivesse uma boca já morreu exatamente é pesado sem dúvida mas eu gosto percebes é fixe eu gosto e tem piada eu rimo porque é muito violento tens aquele impacto não é? sim tu nem te lembras da tua boca só estás a não, não, não eu faço muitas piadas com a minha boca não, eu estou a dizer eu ou seja a imagem que me chega não é da minha boca é cena é muito violenta e tem um impacto e acho que o Mornego faz rir por causa disso por causa da violência que tem não é? sim, sim, sim mas tu pessoalmente tu sentes alguma piada que já tenhas ouvido que te lembres que era demais não que não tivesse piada nenhuma de ser tão violenta que deixa-te a piada não, há piada que é aquela violenta e a tua reação é só ei exato isso é uma coisa está a dizer mas não desgosto da piada só tenho mais essa reação percebes? não me afeta não há nenhuma mas é aquela coisa como que ei, que puta Jesus, que bravo é isso que eu penso percebes? não penso que ei, foda vamos imaginar que tu não tens filhos não, não, não não é? vamos imaginar que tinhas um filho e que o teu filho morria e alguém fazia uma piada sobre o teu filho que morreu isso não tinha piada nenhuma para ti opa, isso óbvio eu não sei o que é ter um filho mas por exemplo vamos falar tipo uma pessoa que eu gosto muito da tua família da tua pai da tua mãe uma coisa assim opa percebes a problemática? eu tenho amigos que já perderam os pais e um gajo às vezes faz piadas com isso percebes? mas acho que tipo pai e avós isso consegue ser um bocado diferente do que um filho e eu que nunca fui pai não é? acho que sim mas presumo que seja bastante diferente é porque os pais morrerem à frente dos filhos tem uma certa lógica exatamente o inverso não tem mas consegues perceber a sensação que eu estou te a transmitir? sei, sei, sei ou seja tu não estás curado sim, sim, sim tu é uma piada isto é para consegues sentir mais ou menos o que sentirias tu não ias achar piada nenhuma correto? provavelmente sim por muito que a piada estivesse bem feita a quantidade de memória que te ia fazer lembrar era tão má que ultrapassaria qualquer piada sim ok pronto essa sensação que está aí é por exemplo a sensação que eu sinto quando há piadas por exemplo sobre Jesus ok porque é exatamente a mesma sensação percebes? não tenho piada nenhuma meu ok porque a sensação que eu tenho do que é que é o conceito de salvação de alguém que foi crucificado não sei o que meu Deus não sei o que mais ultrapassa qualquer cena que tenha piada não tenho piada nenhuma ok ou seja o que eu estou a dizer é mesmo assim eu digo que as pessoas têm direito a fazer piadas com o que quiserem exato porque se eu te puser prisioneiro de uma cena também posso ser prisioneiro de muitas mais outras cenas exatamente sim é uma questão de ética que merece que merece mas por exemplo é tocar-me na religião repara que no tempo dos romanos havia a comédia era muito importante também mas por exemplo como estás a falar por exemplo não gostas de piadas que têm a ver com religião não com a minha coisas dos outros podes fazer à vontade sim mas por exemplo com religião o cristianismo quando falam da pedófilia da igreja e piadas disso como é que te sentes o cristianismo não tem nada a ver com a igreja sim 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 mas é isso que eu estou só a querer chegar tipo da igreja a igreja que se foda exato tudo que seja humano não me faz a diferença nenhuma tudo que seja humano a única diferença que me faz é Jesus porque no cristão Jesus é Deus estás a ver sim sim e é uma coisa muito séria e é muito emocional não é há muita gente que pode dizer acredito em Deus há muita gente que é uma coisa mesmo a sério não é como se fosse a coisa mais importante da vida das pessoas não é é nesse sentido o que eu quero dizer é eu estava até tentando transmitir a sensação de que como é que pode ser não agradável ok se imaginares essa cena do filho não sei o que mais não é e a questão é portanto da mesma forma se calhar não me deve haver limites a fazer piada sobre os filhos que morrem dos outros estás a perceber onde é que se põe o limite essa é a questão acho que vai se calhar da consciência de cada um ou dos objetivos de cada um é como tenho dito sempre que é não há limites mas assim um timing é tal questão mas no que toca à cena do filho isso aí pá só quem passa por elas é que é que achava mas também é assim comum mas tu não achas que qualquer piada que tu mandes pode sensibilizar qualquer indivíduo do planeta Terra da mesma forma que nós dessa sensação que estamos a fazer imagina que fazes uma piada sobre um gay e a cena gay para aquela pessoa é super importante estrutural na sua vida não consigo falar a sério sim desculpados não consigo falar a sério porque não, não, continua continua que tu ressensina não vou falar de gays vou falar de sei lá uma cena uma piada de pedófilos fazes piada de pedófilos não é? faz pronto mas vira então alguém que sofreu de pedofilia aquilo é um trauma muito grande ou seja qualquer piada para já não ia estar sentado ia estar impossível desculpe 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 pois isso é em ti está natural é genético está dentro de ti mas o que eu estava a tentar transmitir era o meu raciocínio em este deve existir uma pessoa no mundo que vai ficar hipersensibilizado a qualquer piada que tu digas qualquer ela que seja não deve haver uma piada que tu consigas dizer onde não tenha um impacto absolutamente negativo em alguém da sociedade percebes o meu raciocínio? sim, sim tu dizes uma piada todas as tuas piadas de certeza que vai haver alguém que vai ser super afetado pela qualquer uma das tuas piadas aceitas isso? vou aceitar os níveis de sensibilidade são diferentes há pessoas que são super duras e há pessoas que são super sensíveis e vão sentir-se super mal só por ouvir uma piada que tu dizes esta piada não tem problema nenhum ah mas eu sinto-me tão mal não sei o que é porque eu sou sensível a essa cena não sei o que mais seja deficientes anões, pedófilos igreja qualquer coisa basicamente se eu te dissesse que não podias afetar profundamente as pessoas eu basicamente estava a dizer que tu não podias dizer nada exatamente percebes racina? sim portanto tu tens que vir ao contrário então tu podes dizer tudo sim posso se não posso dizer tudo eu volto para a fábrica que não faz sentido nenhum estar nesta profissão é isso que eu acho é isso que eu acho eu acho que desbastámos aqui um bocado da cena da ética nunca estudei esta área se calhar posso até tentar ler algumas coisas sobre isto nunca vi estávamos aqui a tentar perceber a cena porque tu disseste que querias até gostavas de falar sobre essa cena do free speech sim sim e sobre a comédia porque eu acho que é fundamental porque eu acho que os cómicos criam as boundaries ou seja percebes? ou seja esticam o limite do que é que se pode dizer do que é que é conveniente dizer está a ver? eu acho que tem esse papel fundamental na sociedade e querer calar a comédia é o princípio da ditadura exatamente é muito isso é o princípio o princípio da ditadura começa por querer buscar a vocês e depois para mim a comédia é a melhor terapia que possa existir no mundo eu também acho que sim rir é incrível porque tu vais para um espetáculo tens problemas em casa e estás ali aquela uma hora e meia esqueces sabes uma coisa engraçada se tu te rires ficas mais feliz sim só pela questão fisiológica só o fazes assim mesmo que falseis sim mesmo que falseis o sorriso por dentro começa a produzir felicidade ok isso está estudado mas por fora vai a produzir medo na outra pessoa porque está aqui um pedófilo é aquela e o psicópata que está aqui não, não, não não convém convém fazer isso às escondidas mas sim estou a perceber a minha cena só fazer um movimento muscular sim começa a mudar a tua forma interior ok e há estudos interessantes sobre isso muito interessantes ou seja o vosso trabalho é uma terapia ok sim, não é uma terapia e uma coisa que eu ia dizer também acho que é uma cura porque mesmo estas piadas de cancro por exemplo que eu às vezes também mando mando as piadas sobre cancro sim eu vejo muitas pessoas no YouTube a morrer de cancro é uma das minhas cenas que gosto de ver que faz chorar não, não gosto de conhecê-los e vê-los a morrer e passam eles fazem vídeos semanais sobre os seus tratamentos a minha mulher diz que é um bocado macabro eu acho que aprendes muita coisa tu vejas o ser humano no limpo no verdadeiro ou seja quando está na hora da verdade e o que vai pela cabeça as coisas que tem e depois quando são altas diferentes crenças cada um vai olhar para a vida de uma forma diferente e vai olhar para a forma é giro e tu fazes piadas sobre o cancro que também é uma coisa que afeta muitas pessoas e mexe com muito eu há uns tempos atrás entrevistei uma pessoa que tinha cancro o Luís e por essa questão olha sabes que eu faço piadas de cancro e assim eu gostava de saber a tua opinião sobre piadas de cancro ele foi muito sincero comigo foi antes de ter o cancro apá testava essas piadas agora que eu tenho adoro ouvi-las porque isso também ajuda a aceitar a lidar com a realidade a distrair também e fazer aquilo que me cancho isto é para rir vamos embora siga porque se tiveres durante o tratamento naquela cena de sempre a pensar coisa má coisa má se calhar se fizeres até do cancro uma cena cómica sim eu acho que é isso um bocado aceitar que dói menos não é? como diz a grande filósofa pipoca e lá está nunca tive cancro e espero nunca ter e só sabe quem eu tenho tens 25% de chance de morrer de cancro 25% ok não é mau não mas tens 50% de chance de ter cancro tem 25% ou 50% tens 25% de chance de morrer de cancro tens 50% de chance de ter cancro ah ok ou seja portanto há metade do pessoal porque aquilo tem a ver com as idades e tudo ok tem isto a dizer toda a gente que morre quantos é que morreram de cancro? x? 25? das pessoas todas que estão vivas em Portugal qual é a probabilidade de terem cancro? 50% ou seja é uma doença metabólica absolutamente normal que nesta sala metade de nós vai ter ok até morrer mas tens mais probabilidade de morrer de problemas cardiovasculares acho que é 35 que é o que mata mais temos 100% que vais morrer 100% que vais morrer 100% que vais morrer e isso aí para mim é a motivação é? motivação queres correr não é? é porque sabes que vai acabar pelo menos aqui se fores religioso como eu não vais morrer não eu acredito na vida após a morte acreditas? sim qual é a visão que tens então? já percebi que é uma energia com alguma estrutura moral mas quem define a moralidade é o ser humano que é um bocado confuso para mim o que é bom o que é certo ou não não foi isso que tu disseste depois que o registro tu disseste que sim tem uma certa moralidade e está dentro de ti essa moralidade tu sabes o que é que é certo o que é que é mau porque está mais ou menos igual não sabes o que é certo erras levas o carme e aprendes levas o carme e aprendes ou seja, há uma espécie de sistema de justiça sim sim ok e então o que é que se passa depois quando é que morres? eu acho que somos energia eu acho que tipo para mim não faz sentido tu apagares fechares os olhos e não haverá nada não faz sentido curioso dizer isso porque um dos argumentos para a existência de vida após morte é justamente esse é a noção de eternidade dentro de nós que foi justamente o que tu disseste não foi? tu disseste que tens dentro de ti a sensação de eternidade há um filósofo português que fala nisso e eu também já vi eu gosto de ver muito esses documentários de pessoas que tiveram aqueles minutos mortas experiências pós-morte há um filme agora que está a ser lançado sobre isso também interessante o que eu vi foi era isso Life After Death ou Life After Death exatamente era ao contrário mesmo e todas as experiências que essas pessoas tiveram de morte ou seja eles foram para um sítio era energia sentiram que era uma energia cores, gentilão e o caralho e sentiram tipo familiares que iam ter coelhos e dizer isto ainda não é a tua hora volta e sentiram uma sensação de conforto mas isso é uma crença que tens porque aquilo pode ter sido um processo químico mental de consciência um nível de consciência estranho talvez ninguém sabe acabamos sempre por voltar à fé sim certo? sim, sim, sim é por isso que eu não julgo as pessoas mas o que é que é fé? sabes o que é fé? é acreditar em algo refiro-te o fé fé? no teu conceito é acreditar em algo que está acima de ti que te ajuda no teu dia a dia acreditar de que forma? acreditar de forma assim só porque acredito? não, porque sentes dentro de ti que existe algo ok, é uma sensação dizes tu sim para mim o conceito de fé é ligeiramente diferente e a mesma etimologia da palavra o conceito de fé vem de de acreditar pela prova não acreditar porque acreditas ok, sim por exemplo, nós fomos ensinados na escola que existe a ciência que tem provas e existe a fé e a crença que não tem provas foi assim que nos ensinaram sim mas a palavra fé não quer dizer isso a palavra tu tens tanta fé na ciência como podes ter sei lá numa religião ok mas imagina o cristianismo existem muitas provas para dizer que há um homem que veio que não sei o que há provas não é? que existiu não sei o que que fez isto não sei o que mais é uma história estranha ou seja imagina há provas de que um homem disse que ia mudar o mundo absolutamente e aconteceu portanto tu podes dizer ah isso não quer dizer nada mas é uma prova não é? por exemplo o pessoal diz há muita gente ah tipo Jesus não existiu existem cerca de 200 documentos que falam de Jesus com 100 anos de idade após a sua morte o imperador da altura o imperador tem 20 documentos a falar no seu nome só ok ou seja há provas não é acredita porque acredita isto não é uma história das coraxinhas é preciso é investigar é preciso é procurar acho que tem muitas mais provas do que é uma energia é uma cena karma percebes? também já ouvi a história de que realmente Jesus existiu não é? sim isso quase ninguém tem dúvidas e que era uma pessoa que o nível de frequência de energia dessa pessoa era tão grande que conseguia então fazer aquelas milagres percebes? e sim as pessoas podem justificar dessa forma sem dúvida sim eu já ouvi também essa história percebes? o que é que é a energia não é? sim ou seja nós só usámos quanto a porcentagem do nosso cérebro o pessoal diz que usámos 2% e tal mas sabes que não é assim tão simples fazer estas medições porque tu não consegues bem medir a atividade do cérebro tu consegues medir digamos a quantidade de sangue que circula em determinado lugar não é? portanto o nosso conhecimento do cérebro ainda é mesmo muito muito nulo é quase nulo é quase nulo eu seria como se estivéssemos a olhar por um espelho todo turbo a tentar perceber o que é que está a acontecer mas à medida que o tempo vai evoluindo vamos tentando compreender mais mas sim ou seja o que diz é difícil compreender o que está a acontecer não é? sem dúvida eu aceito os argumentos só queria passar o argumento que de que acreditar não é fechar os olhos e acreditar no meu contexto do que eu acredito não é? ou seja eu preciso de provas preciso de fundamentos ou seja não acredito não que me espetam na cabeça ou seja eu vou investigar vou ver o que é que faz mais sentido não é? porque é que me dá mais provas é nesse sentido por isso é que também estava a tentar perceber a tua tese do divino das sensações e o teu argumento foi há pessoas que já lhes aconteceu isto não é? sim esse é o argumento que tu tens para defender essa é esse argumento e o facto de não acreditar que é fecha os olhos e não há nada exato também tens essa sensação interior sim não faz sentido não faz sentido é estranho não é? tanto é que o homem é o único animal que sabe que vai morrer exato mais nenhum sabe que é torna-lhe o homem um ser mesmo especial não é? ter essa noção da morte ainda hoje falava sobre a morte mas nós temos tendência a esquecermos disso de que é da morte? de que vamos morrer acho que as pessoas querem esquecer-se que vão morrer é não é? tu pensas na morte? tento evitar tento evitar porque às vezes tens sensações demais? se pensares na morte? posso dizer desconforto desconforto da maneira como é que vai ser? se vou sofrer se não vou é esse o meu medo de como é que vai ser? o que é que vai acontecer comigo? o filósofo Marco Aurélio dizia assim ele dizia acho que está escrito no seu livro acho que é Meditações dizia não precisas ter medo na morte porque quando a morte aparecer tu já não vais estar aqui e quando estiveses aqui a morte não está é uma coisa engraçada é muito engraçado esse livro as Meditações acho que é Meditações que se chama de Marco Aurélio que era um imperador sim, sim mais ou menos 70 anos antes de Jesus ou não 70 anos antes de Jesus ou se já esquece de 70 anos antes de Jesus qualquer coisa assim dizem lá coisas muito interessantes até vale a pena ler um livro pequeninho é absolutamente incrível é um livro muita gente até recomenda como um dos principais livros para ler para toda a gente não é? é giro mas mesmo assim ele escreve isso mas ninguém sabe realmente como vai ser exatamente tu tens aquela cena de como é que a morte vai ser por exemplo tu achas que um cristão que acredita na salvação e vai morrer e que vai estar no céu tem uma vantagem em relação ao não cristão? ou pela fé ser de tão ground que lhe dá-lhe um certo conforto em acreditar tanto nisso dá-lhe um certo conforto sim ou seja, tu achas que ele tem esse conforto sim ok eu também tenho um argumento que é o cristianismo parte do princípio que existe um Deus moral que vai julgar portanto quem não acredita em Deus também tem uma vantagem que é nunca se vai apresentar em frente a ele portanto pode fazer o que vai entender durante a vida e um cristão não pode estás a perceber? também há outras coisas mas também no que toca da cena de energias tu vais pagar o karma da tua vida anterior ou seja, tu acreditas em reencarnação? posso como os hindus? também tenho uma certa fé nisso da cena de reencarnação porque eu já vejo tantos sinais disso mesmo nos animais a reencarnação também nos animais? nos animais ou seja, nós podemos ir para um animal? não, não estou a dizer isso mas por exemplo, sinais que tu recebes às vezes eu acho que acredito que nada é por acaso percebes? tu vê as pessoas que perderam os seus gente queridos e depois recebem um sinal de uma borboleta a aparecer e a pousar depois de ter por favor tio dá-me um sinal e pousa-te uma borboleta tipo nada é por acaso tipo será que nada é por acaso? não nada é por acaso será que não pode ser uma cena de observador tu estás à espera e tu queres uma mensagem e depois interpretas uma coisa que acontece com uma mensagem? não acredito não acredito nisso ok, tu acreditas que está tudo a acontecer interligado uma razão está tudo interligado sim, sim, sim mas a visão de reencarnação se eu olho para trás da minha vida aconteceram-me coisas que na altura disse foda-se porque é que esta merda não está a acontecer e foi um processo foi um processo tanto de crescimento como também de acontecimentos que deram onde eu estou agora exato percebes? é por isso que eu digo que nada foi por acaso mas a reencarnação se tu achas que vais reencarnar noutra pessoa ou vais reencarnar noutros animais não sei dizer não sei dizer tens uma cena no ar tem uma cena no ar ou seja não é um sítio diferente será o mesmo sítio que isto continua a fluir uma vida material sim, sim ficas neste sistema ok é parecido com a filosofia acredito que estejas no planeta Terra no mundo físico é mais budista será mais ou menos é mais budista é mais budista ou seja, energia não há religião não há Deus há um flow acredito que tu vais estar no mundo físico até pagares o karma todo exato mais uma vez ao budismo para chegar ao nirvana sim, sim ok tua filosofia é budista que não é bem uma teologia será mais uma filosofia filosofia não poderá muito ser claro que podes sempre dizer que é uma religião mas não é muito religião porque não há grande coisa para fazer não é? ou seja sempre que não falo quando falo de Deus não falo do Buda não falo nada falo só mas para os budistas Buda não é Deus é tipo uma espécie de é aquela pessoa que já se iluminou e depois tem também há divergências não é? mas eu percebo eu percebo a ideia muito bem já estamos aqui há quase duas horas é, duas horas correu bem gostei muito de falar contigo tens alguma pergunta para fazer ao Mike Billings? ao Mike Billings não, por acaso eu gostava não sei se já disseste isto curiosidade não, sim tenho por acaso já tenho pá, tu chegaste a um patamar mesmo de outro mundo o que é? empresarial na cena da prosa e tudo e eu gostava de saber mesmo como é que foi esse teu processo do zero até onde estás agora os contratempos que tiveste se tiveste algum dia que querias desistir desta merda toda não ou seja nunca quis desistir porque foi sempre um processo de evolução contínua e tem piada quando assim é se tu disseste-me que teria que voltar para o princípio eu não começava mesmo que me dissesse que eu ia ter sucesso porque já o fiz já estou cansado já não estou para fazer as mesmas coisas outra vez preferia ter uma vida mais simples com menos recursos deixava de ter recursos infinitos sim, sim, sim mas o processo é sempre um processo de aprendizagem como deve ter sido contigo tu não sabias nada e cada dia que passa sabes mais coisas tem muito a ver com a velocidade de aprendizagem com a instalação dessa aprendizagem na tua própria realidade não é? e ser muito rápido muito adaptável e usar o teu corpo a tua mente como ferramentas e não dizer coisas ah, mas eu sou assim e eu não posso mudar ah, mas não ou seja, para mim o corpo é tudo uma ferramenta o mundo é uma ferramenta e até tudo que me rodeia é uma ferramenta inclusive de outras pessoas sempre com a estrutura ética de que quero melhorar a vida delas quero fazer um futuro melhor para as pessoas ou seja, não posso usá-las como ferramenta num aspecto negativo que isso vai contra a minha ética cristã ok, sim, sim, sim porque eu podia dizer ah, para mim vale tudo e não quero saber não, existe uma estrutura ética sobre a qual eu digamos administro a minha ação mas existe uma certa flexibilidade numa estrutura ética há tanta coisa que tu podes fazer há tantos negócios que podes fazer há tantas formas de olhar para a vida mas é sempre velocidade adaptação e pensamento ou seja todos os dias tu podes parar refletir como é que é a minha vida para onde é que eu estou a ir não é? e ajuda também não sei se estão digamos se és mais organizado eu quero ir para ali mas estou a fazer as coisas para o lado esquerdo ou seja, eu não estou a ir na direção que eu quero e pronto o meu resultado foi extremo devido a essa capacidade de evoluir e de me saber colocar no sítio certo na altura certa não é? e ter encontrado e ter selecionado as pessoas cerdas para as coisas cerdas não é tão fácil tens de ter uma estrutura genética levaste muitas facadas já não tens o processo? nunca levei nenhuma facada na minha vida ok ou seja, nunca levei porque eu sou muito desconfiado ok o que é que eu quero dizer as pessoas para ganharem a minha confiança demora muito tempo ou seja, muita gente que diz assim eu confio em ti até que tu me vais enganar e vou desconfiar em ti de ti certo? já ouviste isso? ah, mas eu confio em ti eu não eu sempre disse às pessoas meu, eu não confio em ti conheci-te agora a nossa relação vai se construir e se tu manifestares uma pessoa que é e eu digo aos meus outros tu não me conheces tu vais ver como é que eu sou tu tens a arte de saber dizer que não por exemplo é super importante dizer que não e eu tenho eu estou a trabalhar nisso tens dificuldade em dizer que não? tenho, tenho mas o não começa sempre as frases por não olha, então está tudo bem olha, que horas são não são exatamente olha, como é que estás? está tudo bem? não, olha, mas as coisas estão correndo bem ou seja, o que eu digo é muitas vezes nós começamos as palavras por sim isso também é um bocado o problema então, queres ir ali? sei, iá, iá mas eu não sei estás a ver? não, queres ir ali? não, não podes dizer também podes começar a palavra por não ou seja, já querias uma há formas de manipulares a tua mente mas é um bug porque tu queres agradar percebes? é normal tu dizes sim porque queres agradar porque o não é sempre uma cena de separação então a forma como eu estruturei a minha pessoa foi sempre num tipo de eu sou o que sou e vai haver gente que gosta de mim vai haver gente que não gosta de mim eu não tenho que agradar ninguém eu vou-te dar uma melhor vou tentar ser o que é melhor mas mesmo assim vai ser por exemplo, o meu Deus foi crucificado ou seja porque não fez mal a ninguém ou seja, eu não tenho expectativa de não ser crucificado também porque sou muito pior ou seja, parte desse raciocínio ou seja tu sabes dizer não realmente acho que é uma coisa que deves desenvolver e deves ser sincero com as pessoas e dizer olha não por causa disto o pessoal diz oh Miguel quer jantar contigo não eu não janto com ninguém ah porquê? porque faz-me mal ao sistema de jantar com pessoas que eu não tenho muita ligação diga a verdade oh meu oh meu ah mas é que é esquisito oh meu é a vida não é ou seja o que eu quero dizer custa a dizer a verdade eu sei que é chunga não é e muita gente como deves imaginar muita gente é capaz de chegar à minha beira e tentar dizer que é criar uma relação muito rápido para dizer que somos amigos e não sei o que mais para mim não há uma divisão muito grande dentro do que é negócio e o que é amizade para toda a gente mesmo na minha estrutura familiar as coisas estão muito divididas já ninguém tem a expectativa que seja diferente ok mas claro que dá confusão e estabeleces um respeito à tua volta com quem já não sabem que não podem abusar de ti eu sou assim ou seja então eu nunca levei uma facada no sentido de que eu nunca nunca te pus a jeito nunca me pus a jeito e isso produz um coisas boas quer não levar facadas mas também produz coisas más que é demoras muito mais tempo para estabelecer relações boas e de amizade e profundas e eu mais ou menos a metade da minha vida tive que mudar e que me expor mais a levar facadas ok só que pronto também tenho uma capacidade de analisar os outros que eu considero superior à a média das pessoas ou seja eu se não conseguir ver a tua alma eu não consigo criar uma relação contigo já tive pessoas em que fiquei horas e horas a falar com elas e nunca consegui perceber o que é que elas tinham por dentro então é muita desconfiança mas se tu passares tipo uma semana com uma pessoa durante muitas horas vai haver um momento que essa pessoa se vai vai estar tão cansada que vai começar a manifestar-se sim, sim, sim é uma tentativa imagina que tu queiras criar uma relação de parceria com alguém que é um projeto que te vais expor muito não é? e que vais é perigoso até para ti se correr mal meu, vai de férias uma semana com essa pessoa e passa todo o dia com essa pessoa durante 16 horas por dia apanhar umas borracheiras ficar até a noite tarde andar no avião 24 horas ou 36 horas eu garanto que depois de 24 horas de andar de avião já ninguém tem filtros já está tudo destruído as barreiras estão todas destruídas mentir é muito difícil usa muita é preciso muito intelecto para mentir é muito difícil mentir e há pessoas muito inteligentes que conseguem mentir durante muito tempo eu normalmente gosto das pessoas mais simples ou seja quando não têm filtros não põem nenhumas barreiras então mostram se eu sou assim é o que eu gosto se estiver a falar com uma pessoa e a pessoa usa a sua cena sofisticada para me pôr um filtro o meu nível de desconfiança é grande muito vai-te ver aflito para eu te dar o mínimo de confiança vai demorar anos e anos e anos e anos e anos e vai ser sempre por coisas ambíguas porque eu nunca consegui ver a tua alma vai ser analisar para pensar ah esta pessoa fez-me aqui aqui portou-se bem depois fez isto aqui portou-se bem depois fez isto aqui portou-se bem depois fez isto aqui portou-se bem ok vou-lhe dar este nível de confiança e depois passam mais anos se tu me abris a alma e subir realmente quem tu és eu vou conseguir te colocar num determinado sítio se eu conseguir compreender a tua cultura a pessoa por exemplo eu tenho muito mais fácil de fazer esse mapa mental de um português do norte do que de um brasileiro do Rio Grande do Sul sim percebes ou do que um chinês do meio de Shenzhen ou seja eu não conheço suficientemente os chineses para perceber qual é a sua estrutura da ética cognitiva como é que eles estão organizados percebes por isso é que é normal tu estabeleceres relações que dão mais frutos com pessoas que estão muito ligadas à tua comunidade não é? sim tu é mais sabes como é que aquelas pessoas são sabes como é que é a casa delas sabes como é que é a relação que têm com a família entras sabes que vão estar no Natal com a família de que forma é que vão estar então começas a perceber como é que as pessoas são eu sei que é um bocado confuso dizer isto mas estás a perceber não faz sentido faz sentido ou seja é um processo intelectualizado de de desconfiança não é? que têm as suas coisas boas as suas coisas más mas que têm a ver com a minha personalidade ser muito desconfiado se fizeste uns testes consegues há pessoas é personalidade e eu tive que corrigir isto na minha vida também para ter amigos se não também não tinha amigos não é? porque ficas tão sozinho e tão afastado que não tens amigos nenhum já levaste facadas? já 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 mas acho que faz parte eu considero isso mas porque é que confiaste à frente? confiei e anos de confiança também às vezes em algumas situações e opá é tal cena que eu digo que o universo trata de nos de nos pôr no sítio correto e eu aceito esse processo custa no início mas quando te limpas também ficas mais leve e eu aceito esse processo com tudo quando te limpas quando cortas essas regulações ou corto ou faço o distanciamento saudável percebes tipo distancia-me eu acho que isso é inteligente e eu aceito isso como acontece custa óbvio que custa e às vezes vai custar não de pensar se tens saudades destes momentos mas faz parte tu evoluíste como pessoa e como profissional e como até economicamente certo? sim sim tens os mesmos amigos que tinhas da altura? não mudou? não mudou tudo completamente? a maior parte a maior parte porquê que achas que acontece isso? eu tenho aquela aquela teoria que tipo estamos nós aqui não é? vamos subindo mas eu vou mais aqui não é? só que eles empancam aqui e depois na minha cabeça de antes eu tinha que vir aqui embaixo ir buscá-los percebes a tal cena mas não faz sentido é eles subirem comigo mas isso nunca aconteceu e depois o que aconteceu ao contrário às vezes arrastavam-me para o sítio deles amigo não empate amigo não empate amigo exatamente e é aquela coisa tipo eu sempre fui amigo mas no entanto é aquela coisa de estar noutros patamares em que depois já são filha da puta não é bem isso que queres dizer percebes? sim mas também desenvolves interesses diferentes não é? sim 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 eu sempre fui um gajo muito calmo muito caseiro tipo nunca fui de muita merda percebes? eu sou gajo de tascos mesmo gosto de ir aos tascos não gosto muito de ir àquelas cenas todas chiquérrimas uma vez ou outra obviamente que gosto mas sempre fui gajo da aldeia dos tascos sempre gostei disso sempre gostei de sossego sempre gostei de paz e aí eu ando também encontro um bocado também o meu refúgio às vezes porque pedes-me pira um shopping ou pedes-me pira um sítio que tinha uma discoteca por exemplo tipo não posso me divertir não é que eu fique para já não gosto nunca gostei assim muito de discotecas também mas no entanto se eu for para uma fotos aqui fotos ali não é como esteja a queixar atenção porque isso é bom faz parte do trabalho é bom sinal mas eu não me divirto é por isso que às vezes vais trabalhar se for para uma discoteca vais trabalhar exato às vezes prefiro desculpa ir de férias para um sítio onde ninguém me conhece e estou ali é o Alexandre Santos de Bairão a trabalhar no NEL exato percebes é assim como se sinto lá fora eu percebo exatamente isso eu percebo exatamente esse pensamento mas depois também há aquela pressão estou de férias para fazer uns stories e aquela cena de acompanhar a cena de influência deixando de trabalhar não me estou a queixar porque eu tenho um trabalho santo percebes há pessoal que está nas fábricas e eu já tive numa também o teu trabalho é mais fácil ou difícil do que uma fábrica eu vou dizer que é mais fácil mas a responsabilidade é maior a responsabilidade se calhar é maior sim se tu fizeres merda na fábrica fazes novo mas sim mas é mais fácil em termos de fazer pegas um telemóvel fazes um vídeo e depois é cena de ser genuíno eu não gosto de fazer as merdas muito pensadas é o que sair tens essa facilidade não tens que gastar tanta energia não caga nisso vamos fazer outro deixa-me pensar aqui numa merda sai assim de natural sim é isso espetáculo foi fixe falar contigo Alexandre também gostei muito foi realmente fixe conhecer-te e também espero que se calhar a nossa conversa se calhar vai revelar um bocado de um Alexandre diferente que as pessoas não estavam acostumadas eu já tenho preparado as pessoas para isso para não ser simplesmente o puto do Youtube que fez o filme do Stronto as pessoas têm que perceber que trás do artista existe uma pessoa que intelectualiza pensa sobre os assuntos e cheguei a fazer algum conteúdo sério ou uma altura que eu estava numa fase assim mais fodida e fiz um conteúdo mais sério porque dei mais foco na cena da saúde mental também e assim e isso ajudou muito esses vídeos às pessoas do outro lado e mesmo nas redes sociais no Instagram às vezes desabafem comigo quero-vos ajudar e dava tipo a minha teoria em certas coisas e isso ajudava imensas pessoas e o que fez com que as pessoas diferenciassem o Alexandre do Youtube que fez vídeos para os putos do Stronto e essas coisas todas para o Alexandre humano espetacular o que foi bom obrigado por tudo obrigado eu foi um prazer obrigado eu